Então, acontece o seguinte, quando Adão caiu em pecado, porque a serpente o tentou, e Eva, e eles entregaram o mundo pra Deus, teoricamente o mundo deveria ser destruído. Sim. Mas Deus iria redimir a humanidade, dando o próprio sangue dele. Porque quando alguma pessoa me pergunta assim, tá, mas se Deus sabia de tudo isso desde o início, e ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que... Eu vou usar o nome Lúcifer, porque é o comum, né? Ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer iria virar o diabo, o Satanás, que são títulos que ele vai ver aqui depois, então Deus é responsável. Eu faço uma pergunta em volta, quem pagou o maior preço? Porque quem pagou o maior preço pelo pecado, eu não sei se o Saiu vai me chamar de blasfema aqui, pra mim não foi meu diabo. Não? Não. Quem? É Cristo. Olá, meus amigos e irmãos, a graça é a paz do Senhor Jesus. Para você, quem foi que pagou o maior preço pelos nossos pecados? Foi Jesus ou foi Lúcifer? Como vocês puderam ver no vídeo, o doutor Diego Silva afirma que Jesus, ele foi quem pagou o maior preço pelos nossos pecados. Apesar de Lúcifer ter sido expulso do céu e apesar também de não se achar mais o seu lugar lá, além de mais, ele ainda será lançado no lago de fogo e em chove. Mas mesmo assim, o doutor Diego Silva afirma que Jesus, ele que pagou o maior preço pelos nossos pecados. E aí, você concorda com a opinião dele? Peço para que você assista o vídeo até o final e veja porque ele disse que Jesus pagou o maior preço. Quero já deixar bem claro para vocês que eu também concordo com a opinião dele. E sim, eu creio que Jesus, ele que pagou o maior preço pelos nossos pecados. Então, acontece o seguinte, quando Adão caiu em pecado, porque a serpente o tentou, e Eva, e eles entregaram o mundo para Deus, teoricamente o mundo deveria ser destruído. Sim. Mas Deus iria redimir a humanidade dando o próprio sangue dele. Porque quando alguma pessoa me pergunta assim, tá, mas se Deus sabia de tudo isso desde o início, e ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que, vou usar o nome Lúcifer, que é o comum, né? Ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer iria virar o diabo, o satanás, que são títulos que ele vai pegar depois, então Deus é responsável. Eu faço uma pergunta em volta, quem pagou o maior preço? Porque quem pagou o maior preço pelo pecado, eu não sei se o Sayon vai me chamar de blasfêmo aqui, pra mim não foi nem o diabo. Não? Não. Quem? É Cristo. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia fala que ele vai ser sacerdote, por quanto tempo? Para todo o sempre, livro de Hebreus. Por que que ele vai ser sacerdote por todo o sempre, se o pecado não vai durar por todo o sempre? Hebreus fala que ele pagou a morte por todo o homem. E quando ele ressuscita, ele mantém ainda as marcas da crucifixão, mesmo no corpo ressurreto. Ele sobre pro céu nesse corpo ressurreto e os anjos falam, ele virá da mesma forma que para o céu o veste subir. Quando a promessa bíblica da nossa glória fala que nós vamos chegar ao nível da glória de Cristo, fala o seguinte, nós vamos crescer até atingir o nível da sua glória. Mas peraí, se Cristo é Deus, como é que eu posso ter o nível da glória dEle? E diz que Ele agora não se envergonha de nos chamar de irmãos. E Ele fala, Senhor, agora corpo me formaste. E a divindade habita corporalmente no corpo de Jesus. Então o que a gente dá para entender nesses textos? E mesmo a imagem do Apocalipse, que o cordeiro glorificado ainda está com a marca da degola. Cristo não pagou um preço só de foi lá, morreu na cruz. Ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus é Deus. Mas Ele pagou algum preço eterno pela nossa salvação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.